Oi, povo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um vídeo que eu faço aí todos os meses, né? Eu gosto muito de fazer esse vídeo. Foi um formato de vídeo que vocês adoraram. E eu também gostei muito de fazer, porque eu acho que, além dos usados da semana, é um vídeo que a gente acaba se conectando mais, porque eu acabo mostrando pra vocês o que tem agradado também as pessoas. Lembrando, gente, que eu recebo muitos comentários de assim, ai, mas, nossa, eu não recebo elogios das pessoas. Nossa, eu não... é muito difícil alguém me elogiar. Gente, eu tenho um ciclo de amizade muito grande. Eu frequento vários lugares, assim. Então, assim... é... e eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, acaba que... é... eu converso com muitas pessoas, e isso dá muita abertura pras pessoas chegarem até mim e acabarem elogiando, perguntando, coisas do tipo. Então, assim... é... não tem... as pessoas não ligam disso acontecer. Às vezes, você é uma pessoa mais calada, mais tímida e tal, e tem muita gente que tem medo de chegar e perguntar e as pessoas... é... falarem que, ai, eu não gosto de falar sobre o perfume. Tem muita gente que não gosta de falar sobre o perfume. Tem muita gente que não gosta... que tem até um pouco de vergonha de receber elogios sobre. É... como muitas dessas pessoas que eu conheço, ou até não, né, sabem que eu trabalho com perfume, é... elas vêm e elogiam o meu perfume. É... já aconteceu o caso de quem não sabe que eu trabalho com perfume elogiar, como eu vou contar aqui pra vocês, que aconteceu lá no navio, é... de elogiarem meu perfume. É... mas isso eu acredito que, realmente, por eu ser uma pessoa realmente muito comunicativa e falar... e eu mesma pergunto. Eu sou muito cara de pau, gente. Eu senti um perfume, uma pessoa, eu gostei, eu falo... Pergunto que eu tô usando. Eu sou cara de pau. Eu tô vendo que um dia eu vou levar na minha cara. A pessoa vai falar... Ai, não quero te falar. Não quero te falar. Eu vou fazer o quê? Vou ficar quieta na minha. Tô vendo que esqueci um aqui. Então, bora, gente. Vamos começar? Gente, eu vou começar com esse daqui. Foi um dos que eu usei nos... num dos últimos dias. Fazia um tempo que eu não usava. Da minha coleção. Que é o Gucci Guilty. Gente, esse perfume, ele é um perfume muito, muito elogiado da minha coleção. Mas, ele tem um porém. Ele não é um perfume que ele projeta muito. Ele é um perfume que as pessoas têm que chegar mais próximo de você pra elas sentirem que você tá usando. E aconteceu uma coisa muito legal nesse final de semana que eu até queria compartilhar com vocês que vocês estão me vendo sem maquiagem aqui. Tava usando até esse perfume. Muito louco isso. Esse perfume... Vamos falar primeiro do perfume. O perfume, ele dá essa sensação de empoderamento total. É um perfume floral. com um leve toque amadeirado, mas muito leve. Muito leve mesmo, tá? Mas assim, eu tava usando esse perfume e a ideia era sair com um amigo pra tomar cerveja. Saindo pra tomar cerveja. De repente, deu na nossa cabeça mas vamos num bar que a gente gosta de rock pra assistir um show que tava tendo. Bora, fomos. Gente, eu estava sem maquiagem. Pra falar assim Ai, mas ela tava sem nada. Não, eu não tava sem nada. Eu tô com uma extensão de cílio que já tá caindo. Vocês podem ver que tá tudo falhado. Já tá caindo. Na hora, eu pensei Gente, mas eu tô sem maquiagem. Todas as vezes que eu vou nesse lugar eu vou extremamente maquiada. Eu vou impecável. E depois eu pensei Ai, gente, quer saber? Dane-se. Dane-se. Eu só quero ir assistir o show. Quero... E eu tô me sentindo bem do jeito que eu tô. Então, assim Uma coisa que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo é Cuidem de você e cuidem principalmente Aqui eu falo muito sobre coisas externas sobre maquiagem sobre perfume sobre todo esse tipo de coisa Mas cuidem do seu mental e cuidem da sua cabeça até o momento que você vai conseguir fazer isso se sentindo bem Porque em momento algum eu quis me esconder no lugar onde eu estava Eu quis me sentir mal no lugar que eu estava Eu não me senti mal Eu não quis me esconder Eu tava com uma olheira absurda Eu tava... Mas eu tava bem Então, assim Eu quis muito passar isso pra vocês aqui em vídeo Porque eu sei que tem muitas mulheres aqui que me mandam mensagens maravilhosas lá no Instagram Me mandam e-mail falando sobre isso sobre autoestima Então eu quis passar isso pra vocês Porque a gente pode sim andar maravilhosa de maquiagem É meu WhatsApp web tá aberto A gente pode usar andar maravilhosa de maquiagem Mas a gente também pode se sentir bem sem maquiagem Foi a primeira vez que eu fui numa balada porque era uma balada de rock na real sem maquiagem Faria de novo? Não sei Estava bêbada? Não, não tava Antes que comentem aqui embaixo Ela tava bêbada Enfim Esse perfume ele foi muito elogiado pelas pessoas que estavam lá Tanto homens quanto mulheres Foi elogiado pelos meus tios que olha só pra eles elogiarem um perfume meu bem o negócio tem que ser porreta porque pra eles elogiarem E ele é um perfume zero doce Zero doce Muito chique Muito elegante Gucci Guilty Outro perfume que foi super elogiado super elogiado é esse Coach aqui O Coach Rosé que eu já falei pra vocês que ele é bem parecido com o My Burberry Blush Eu amo esse cheiro Amo Inclusive ele vem gente junto com o o hidratante tá Quando você compra ele com a Lady Anne vou deixar o contato da Lady Anne aqui embaixo falou que veio por mim tem desconto você compra ele chega com o hidratante então é muito legal porque eu tava vendo o preço dele em loja não tava valendo a pena porque só o valor do perfume era o preço dele com o hidratante com a Lady tá então esse perfume também foi um perfume muito elogiado porque usei bastante usei muito e usei sem dó porque é um perfume que vale super a pena um custo-benefício maravilhoso maravilhoso mesmo e eu achei que meu Deus que perfume gostoso ai é um floral frutal sabe um floral frutal elegante também mas ao mesmo tempo com um toque sexy muito gostoso a Lady tem pouquíssimas unidades então assim corre pra falar com ela porque quando ela pede sai correndo esse perfume vende muito rápido então assim faz muito sucesso e esse foi muito elogiado porque usei bastante também nesses últimos tempos é outro perfume que usei muito nesses últimos tempos é na verdade foi depois foi assim que comprei no dia que eu comprei no navio foi o dia que eu usei e daí eu usei mais umas duas vezes depois mas no dia que eu usei gente foi assim churra de pessoas me elogiando eu até achei engraçado porque eu não usaria esse perfume numa balada aqui em São Paulo mas eu usei ele pra jantar no navio e logo depois que a gente jantou eu não ia trocar de perfume eu tava com ele ainda e eu passei pra subir né pra balada e etc tomar um drink e tal e eu tava com ele que é o Nômade de Chloé ou de Parfum gente esse perfume ele é maravilhoso ele é maravilhoso e ele foi super elogiado não achei que fosse um perfume que ia se destacar mas eu acredito que ele se destacou porque também não tava completamente lotado o ambiente naquele dia não tava completamente lotado aquele dia foi um dia que se não não foi um dia foi um dia que tava navegando então tava mais cheinho mas não tava completamente lotado ele é um perfume que ele tem algo diferente dos Chloés ele tem alguma uma nota que ela vai rasgando sabe eu não sei explicar mas ela dá uma rasgadinha é uma nota verde que dá uma rasgadinha eu não sei parece uma nota verde que vai dar uma rasgadinha ele é um floral mas ele tem essa notinha que ele dá um sabe assim que as pessoas na hora que elas sentem essa é a primeira coisa que elas sentem elas falam nossa que perfume cheiroso nossa que delícia sabe que perfume é esse que você tá usando é a primeira coisa que as pessoas falam é isso quando sentem esse perfume aqui nossa como você tá cheirosa nossa como você é cheirosa eu ouvi bastante isso e a gente fica se sentindo né meu povo porque a gente passa perfume pra gente vamos combinar mas quando a gente ouve um nossa como você é cheirosa nossa como você tá cheirosa ai a gente ganha o dia não vamos ser hipócrita não é outro perfume que eu usei e que assim gente tava um babado assim foi uma surra de elogio é na verdade eu tenho aqui uma fração dele da SG inclusive gente quem quiser comprar fração perfumes fracionados eu indico muito a SG tá a SG gente ela vende os perfumes fracionados e eles são assim ó eles são cravadinhos não tem como o perfume vazar não tem como entrar oxigênio aqui dentro e ele mudar a composição então assim você vai comprar o perfume ele vai chegar na tua casa assim você pode comprar quantos ml você quiser ele vai chegar na sua casa dessa forma aqui assim ó e assim você pode levar na bolsa pra balada pro lugar que você for e não tem problema algum eles tem condições especiais de frete grátis pra sua e sudeste compram em lugares que são assim é compram os perfumes deles em lugares que são oficiais então são perfumes totalmente originais então SG meu muito legal nós temos o cupom lá que é LIDIA10 tá então se vocês quiserem fazer a compra já temos o cupom esse aqui que eu usei gente foi o da Paco Rabanne o Femme EDP que é aquele que é um bonequinho sabe que tem um óculos que parece a Lady Gaga que gente que delícia esse cheiro também fui super elogiada não comprei lá no navio porque não tava valendo a pena não tava valendo a pena o preço tava muito a mais provavelmente eu vou comprar aqui no Brasil com certeza porque é um dos perfumes que eu mais gostei assim de todos porque eu fui super elogiada com esse perfume e eu achei bem legal eu tô assim economizando porque eu quero comprar o grande e esse aqui eu levar na bolsa sabe porque como ele é todo cravadinho a gente não vaza não vaza não vaza de jeito nenhum ele tem uma nota de coco parece eu não sei se tem nota de coco é da minha cabeça voz da minha cabeça ele tem uma nota de coco que ela é muito cremosa muito gostosa sabe então assim isso exala e as pessoas sentem aquele cheirinho sabe bem gostoso outro perfume que fui super elogiada foi o Gucci Bambu esse aqui nossa como riscou meu frasco ai gente necessário é uma bosta né esse aqui eu desci com ele em Punta de Leste e Buenos Aires então eu descia com esse perfume aqui porque ele é um perfume seco e o clima tava muito úmido úmido o clima tava muito úmido lá e eu falei não gente eu preciso de um perfume que seja fresco e seco ao mesmo tempo esse aqui maravilhoso um dos perfumes mais gostosos ele é da Gucci e ele tem esse cheirinho mais seco sabe eu não sei explicar com outras palavras ele tem um cheiro seco ele tem um cheiro bem fresco seco e é isso sabe nossa maravilhoso maravilhoso mesmo vale assim cada centavo esse perfume vale cada centavo fui super elogiada com ele super elogiada tá é outro perfume gente que eu fui super elogiada esse não é novidade pra ninguém que eu sempre sou muito elogiada com ele principalmente lá no voluntário que é o meu candy caramelo gente eu sou apaixonada pelo meu candy caramelo eu também tenho vários dele eu tenho ele com vários que eu digo várias eu tenho ele com fotos sabe e eu tenho esse eu vim mostrar porque ele tem esse fundinho de caramelo e não contente tem um fechado e também não contente o hidratante mas sabe o que eu queria contar pra vocês que eu falei isso lá no meu instagram mas tem gente que não segue o instagram vou falar aqui pra vocês gente eles estão com uma promoção até o final de janeiro é só até o final de janeiro você compra dois perfumes da linha candy e levam um hidratante os dois perfumes não precisam ser iguais e você pode escolher qual hidratante da linha candy você quiser eu trouxe o caramelo e o hidratante caramelo porque eles sabem que eu sou apaixonada por esse cheiro apaixonada eu sempre vou com esse cheiro e assim é um caramelo derretendo maravilhoso e ainda tem o meu cupom de desconto que é o Lidia que ainda te dá mais 20 reais de desconto com essa promo toda então você compra dois perfumes da linha candy você ganha um hidratante que esse hidratante hidrata pra caramba além de perfumar muito muito mesmo eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre todos os hidratantes e ainda nós temos o nosso cupom de desconto que é o Lidia tá esse perfume ele é um perfume que ele sempre tá em um dos mais elogiados porque ele lá no voluntário ele é um dos mais elogiados e por fim mas não menos importante um perfume que é super elogiado é o My Chance que vocês já estão careca aí de saber que eu já tô falando que é o contratipo do Chance ou Flash de In The Box gente saída verde floral chique elegante cara esse perfume é o perfume sabe maravilhoso maravilhoso mesmo vale super a pena e vale cada centavo então esses foram os perfumes que eu mais fui elogiada esse mês eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo pra vocês e até o próximo tchau 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 tchau